Olá a todos, aqui é Marcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa fonte da impressora matricial Y1 LX300 em perfeito estado de funcionamento, está ok, tá? Aliás, uma característica bastante pertinente dessas máquinas aqui LX300, LX300+, e LX350 Às vezes tem algumas fontes em que elas fazem um barulhinho sabe um barulhinho assim como se fosse uma TV fora de sintonia bem baixinho Cara, a gente já mandamos para a ciência técnica já tentamos resolver esse problema nós nunca conseguimos identificar onde há esse problema onde que há essa pequena vibração então às vezes a placa fonte pode estar até das mesmas da sua máquina pode estar com esse chadinho não se preocupe, vai funcionar tudo ok algumas dessas peças podem estar com essa característica mas o que importa é que todas elas vão estar funcionando vão ter sido testadas em uma máquina operante Beleza? Muito obrigado! Beleza? Muito obrigado! Obrigado.